71 no Morumbi, olha aí o São Paulo saindo da frente diante do Fluminense. O ponta Valtinho, lembra dele, sofre pênalti. Quem cobra é o meia Everton, o paranaense Everton de Florestópolis, que também foi ídolo no Atlético Mineiro e no Corinthians. Aliás, ele vive hoje em BH. 1 a 0, tricolor paulista. O goleiro do Fluminense era Paulo Gulati, também mineiro. Segundo gol São Paulino, Valtinho de novo, recebe na ponta direita, avança. E cruza raceiro para Assis, perna longa, encher o pé. O Assis, perna longa, chegando na francana. Peça do Assis, que era chamado de ditão. Ele que depois faria muito sucesso com o Washington, no Internacional, no Atlético Paranaense e no próprio Fluminense, principalmente no Flu, com o Casal 20. Está 2 a 0 para o São Paulo. O Fluminense desconta. Mário chuta de longe, o hábil Mário. A bola bate nas costas de Barbiroto. E na visão do Bandeirinha, entra um lance muito difícil, hein? Será que a bola entrou mesmo? O goleiro Barbiroto hoje tem um bar no Guarujá, literor paulista. Ah, e o bar dele chama-se Barbiroto. Bem sacado. Os São Paulinos reclamaram muito desse lance aí. Dia 21 de fevereiro de 81, Cícero Pompel de Toledo. São Paulo 2, Fluminense 1.